O que nós queremos fazer neste vídeo é considerar várias expressões e tentar perceber as várias componentes destas expressões e tentar principalmente ver quais é que são os nomes que nós damos a cada uma destas componentes destas expressões. E porquê que isto é útil? Bom, para podemos falar uns com os outros sobre isto. Quando alguém nos diz, sei lá, quantos termos é que tem essa expressão, nós podemos dizer quantos termos ou qual é que é o coeficiente aí ou porque é que esse coeficiente é um certo valor. Então nós sabemos de que é que estamos a falar e podemos responder no fundo na mesma língua. Muito bem, então quando nós temos uma expressão, muitas vezes nós ouvimos falar em termos. Em termos, vou escrever aqui. Termos. Os termos são essencialmente os blocos, blocos que estão a somar ou a subtrair nessa expressão. Então, quantos termos é que temos aqui nesta expressão? Bem, temos aqui um termo, este 2 vezes 3. Depois temos aqui outro termo, que é este 4. E, finalmente, temos aqui este termo, menos 7 vezes y. Menos 7y, como normalmente se diz. Então, temos aqui 3 termos. Vou apontar aqui para os vários termos que temos. Temos 3 termos nesta expressão. Outra palavra que muitas vezes soube é fator. Fator. Vou escrever aqui. Fator. Fator é aquilo que está dentro de cada termo a multiplicar. Por exemplo, aqui temos 2 vezes 3. Então, temos aqui dois fatores. O 2 é um fator. O 3 é outro fator. Aqui, neste termo, só temos um 4. Portanto, aqui só há um fator. Este 4. E, finalmente, aqui temos menos 7 vezes y. Então, nós temos dois fatores. Temos o menos 7 e temos o y. Então, aqui temos vários fatores. Vou aqui. Aqui temos estes. Depois temos estes. E, finalmente, temos estes dois fatores. Bom, e este menos 7, na verdade, até pode ser visto como menos 1 vezes 7. Então, desse ponto de vista, seriam dois fatores. Mas podemos considerar isto só um fator. Finalmente, podemos falar em coeficientes. Este menos 7, nós dizemos que é o coeficiente de y. Vou escrever aqui. Coeficiente. Bom, um coeficiente é quando nós temos uma certa variável e temos uma certa constante, um certo valor, um certo número a multiplicar por essa variável. Neste caso, o coeficiente aqui é o menos 7. O coeficiente neste termo é o menos 7. Nós podíamos ter aqui, mais variáveis, podíamos ter, não sei, menos 7 vezes y², vezes z³, coisas desse género. E continuávamos a chamar a esta constante aqui o coeficiente. Muito bem. Então, temos termos, temos fatores e temos coeficientes. E aqui temos outras expressões. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre estas expressões. Tentem identificar os termos, tentem identificar os fatores e, finalmente, tentem identificar os coeficientes nestas expressões. Pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Vamos, então, fazer isto juntos. Então, aqui nesta expressão, quantos termos é que nós temos? Bom, temos aqui um termo, 3x. 3x é um dos termos nesta expressão. Depois, temos aqui outro. Temos aqui outro a somar com este. E, finalmente, temos aqui um outro termo. Temos três termos nesta expressão. Muito bem. E fatores? Bom, este termo aqui tem dois fatores. O 3 é um fator e o x também é um fator. Temos dois fatores, 3 e x. Depois, aqui, temos também dois fatores. Temos x, que é um fator. E, depois, temos o y, que é outro fator aqui neste termo. Bom, e, finalmente, aqui também temos dois fatores. y e z. Portanto, cada um destes termos tem dois fatores. E, agora, coeficientes. Bom, aqui é muito claro que 3 é um coeficiente. 3, aqui. Este número, o coeficiente, é aquele número que está a multiplicar pelas variáveis em cada termo. Então, aqui, temos um coeficiente e o coeficiente é 3. Aqui, vocês podem perguntar, será que aqui existe um coeficiente? Bem, e, de certa forma, existe. Isto aqui é como se estivesse a multiplicar por 1. É como se fosse 1 vezes isto. Então, normalmente, as pessoas dizem que o coeficiente aqui é 1. Embora, normalmente, este coeficiente não se escreva quando é 1. E, aqui, é a mesma coisa. Aqui, também, podemos dizer que o coeficiente é 1. Então, temos aqui, também, três coeficientes. Temos três termos. Cada um destes termos tem dois fatores. E, depois, cada um deles tem um certo coeficiente. Aqui, temos três como coeficiente. Aqui, temos um. E, aqui, temos um. Muito bem. Então, agora, vamos olhar aqui para esta expressão. Temos aqui uma expressão que tem quantos termos? Tem um termo aqui. Tem outro termo aqui. Reparem que todo este bloco está a ser somado. Portanto, tudo isto vai ser um termo. E, finalmente, temos aqui um terceiro termo. Então, temos um, dois, três termos. Muito bem. Agora, quantos fatores? Bom, aqui, neste termo, temos um, dois, três. X, Y e Z. Cada um deles são um fator. Temos três fatores. Depois, aqui, atenção, que tudo isto é um fator. Porque está a multiplicar aqui por Y. Portanto, aqui temos um fator. E, aqui, temos outro fator. Finalmente, no último termo, temos dois fatores. O 4 e o X. E, se nos perguntarem qual é que é o coeficiente aqui neste termo, nós dizemos que é 4. 4 vai ser o coeficiente. Bem, mas nesta expressão acontece algo bem interessante. Reparem aqui neste termo. Neste termo aqui do meio. Este termo é feito de dois fatores. E esta parte aqui, isto que, na prática, é um dos fatores, na verdade, também é uma expressão. Que tem dois termos. Então, nós podemos dizer que esta expressão, ela própria, também é, de certa forma, feita de vários termos. Neste caso, dois. Aqui temos um termo e aqui temos outro termo. Ou seja, quando nós temos uma expressão, essa expressão pode ser composta, de certa forma, de outras expressões. E essas outras expressões também podem ter termos, podem ter também coeficientes. E cada um destes termos também pode ter outros fatores. Portanto, aqui temos, de certa forma, uma expressão dentro de outra expressão. Bom, e finalmente, vamos para esta última expressão. Bem, quantos termos é que existem aqui? Existe um termo, dois termos, três termos. Eu até vou adicionar aqui mais um termo, só para que estas expressões não tenham todas o mesmo número de termos. Então, agora temos quatro termos. E agora podemos perguntar-nos quais é que são os fatores deste primeiro termo. Reparem, dividir por y é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre y. Dividir por y é multiplicar, no fundo, pelo inverso. Então, isto aqui é a mesma coisa que ter 3 vezes x vezes 1 sobre y. Estes são os três fatores aqui neste termo. E se nos perguntarem qual é que é o coeficiente aqui neste termo, nós respondemos. Bem, o coeficiente vai ser o 3. Bom, e agora aqui neste termo, quantos fatores é que nós temos aqui? Bom, é muito tentador pensar que esta expressão aqui, no fundo, é 5 vezes x, vezes x, vezes y. Ou seja, teríamos quatro fatores. Bem, mas a verdade é que não é essa a convenção, ou não é isso que é habitual fazer. Normalmente, nós pensamos neste x² como sendo um só fator. Então, quando nos perguntam quantos fatores é que há aqui, normalmente nós dizemos que há 3. Há o 5, há o x² e há o y. Ou seja, há o 5, há o x², que é considerado normalmente só um fator, e depois, finalmente, há o y. E aqui temos, mais uma vez, três fatores. Aqui, seguindo a mesma convenção, seguindo a mesma lógica, vamos ter x como fator, depois, também, y² como fator, e, finalmente, z à 5, z elevado a 5, também como um terceiro fator. Bom, e finalmente, aqui o último termo é uma constante, e, portanto, só tem um fator, é 1.